Entre 1969 e 1972, os seres humanos pisaram na Lua e trouxeram mais de 400 quilos de amostras, de rochas e também de fotos de objetos voadores não identificados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Tiago Luiz Chiquetti. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Ainda hoje, muita gente não acredita que o homem pisou na Lua. Era a corrida espacial, o tempo da Guerra Fria, então quem chegasse primeiro ao nosso satélite natural mostraria um potencial poderio militar. Pois bem, não só o homem pisou na Lua, como trouxe de lá também evidências, fotos e filmagens do que seriam objetos voadores não identificados, naves extraterrestres, passando na Lua, pousando na Lua, acompanhando os astronautas norte-americanos em várias dessas missões. Você acha que a Lua é ou era habitada em algum momento? Muitas outras missões lunares americanas ou soviéticas, sem tripulação humana, fotografaram detalhadamente a superfície lunar ou realizaram atividades na superfície do nosso satélite natural. Surpreendentemente, apesar das previsões iniciais otimistas, os humanos não pisaram no solo lunar desde então, apesar de termos vários projetos para isso. As explicações foram que, economicamente, não é rentável e que existem muitas outras prioridades aqui na Terra e também em outros planetas do nosso sistema solar. No entanto, alguns pesquisadores e teóricos afirmam que a verdade é diferente. A Lua está ocupada por outras pessoas. De vez em quando, esta crença é alimentada por novas revelações, igualmente discutíveis. Em 25 de dezembro de 2015, Dona Hare afirmou que no início da década de 1970 trabalhou na área de ciência da computação e engenharia para a empreiteira Philco Ford, nos laboratórios fotográficos da NASA. Ela tinha um alto grau de acesso às informações classificadas, secretas, e ao famoso Edifício 8, o que lhe permitiu interagir com uma série de altos funcionários que lhe falaram sobre informações da Lua. Por exemplo, ela conheceu uma funcionária que participou do interrogatório dos astronautas de uma das missões Apolo logo após seu retorno à Terra, ainda durante o período da quarentena. A funcionária disse à dona que os astronautas relataram ter visto objetos voadores desconhecidos ao longo de sua trajetória até a Lua. Eles afirmavam que havia três ufos na Lua quando pousaram e também usaram a frase-código Papai Noel para descrever o que estavam vendo. Alguns que queriam falar foram ameaçados e tiveram que assinar alguns papéis jurando sigilo ou perderiam suas aposentadorias. Quando esta funcionária começou a fazer perguntas, eles tiveram que tirá-la de lá para uma outra sala. Quando eles estavam sozinhos, eles contaram a essa funcionária algumas coisas e depois acrescentaram que se ela afirmasse que eles haviam divulgado informações confidenciais, eles falariam que ela estava mentindo. Um senhor que essa funcionária conhecia disse que as naves foram vistas na Lua. Este senhor simplesmente desapareceu e nunca mais conseguiram encontrá-lo. É bastante divulgado que Neil Armstrong e Edwin Aldrin viram ufos logo após seu pouso em 21 de julho de 1969 durante a missão Apolo 11. De acordo com o ex-funcionário da NASA, Otto Binder, rádio amadores que possuíam receptores VHF melhores que os da NASA captaram a seguinte troca de palavras. Esses bebês são lindos, senhor, enormes. E logo em seguida pediram para trocar o canal de transmissão para que mais ninguém ouvisse o que eles estavam falando. Eles afirmaram que esses objetos estavam alinhados no outro lado da borda da cratera e estavam observando os astronautas. A NASA se recusa a comentar essas afirmações e Neil Armstrong negou que tenha falado isso. No entanto, em 1979, Maurice Châtelan, ex-chefe do Sistema de Comunicações da NASA, confirmou que Armstrong relatou ter visto dois OVNIs na borda de uma cratera. O encontro era de conhecimento de todos da NASA, mas até aquele momento ninguém falou sobre isso. Segundo Châtelan, as comunicações de rádio da Apolo 11 foram interrompidas diversas vezes para esconder certos detalhes do público. Châtelan também afirmou que todos os voos Apolo e Gémini foram seguidos tanto à distância como às vezes bem de perto por veículos espaciais, discos voadores de origem extraterrestres, ou OVNIs, como você quiser chamá-los. Cada vez que isso acontecia, os astronautas informavam ao centro de comando, que então ordenava silêncio absoluto. Châtelan também disse que acreditar que Walter Shear, a bordo de Mercury 8, foi o primeiro astronauta a usar o codinome Papai Noel para indicar a presença de discos voadores próximos à cápsula espacial. A situação foi diferente com James Lovell a bordo da Apolo 8, quando ao sair por detrás da Lua, ele disse que estamos muito felizes em afirmar e confirmar que Papai Noel existe. De acordo com o fólogo e físico russo Dr. Vladimir Ajaja, os cientistas soviéticos ouviram as transmissões da NASA, incluindo a mensagem de Neil Armstrong sobre os dois objetos grandes e misteriosos, e sabiam que a NASA havia censurado essa parte para que nunca chegasse ao público. Outro fólogo russo, o engenheiro Dr. Alexandre Kazatev, sabia que Buzz Aldrin fez um filme colorido dos OVNIs de dentro do módulo e que continuou filmando depois que ele e Armstrong saíram. Os OVNIs partiram logo depois que os astronautas deixaram a superfície lunar. E outros funcionários da NASA fizeram declarações chocantes. Por exemplo, George Leonard, cientista da NASA e analista fotográfico, tirou inúmeras fotografias oficiais da superfície lunar, muitas das quais incluiu no seu livro There is Someone Else on the Moon, ou em português, Existe Mais Alguém na Lua, publicado em 1976. As fotografias onde inexplicáveis formações foram identificadas são de pequeno porte e sua resolução não atende aos padrões atuais. Mas muito mais convincentes são as suas declarações sobre o que exatamente foi encontrado na Lua, corroboradas com a sua posição na NASA. Leonard não é o único cientista da NASA a dizer coisas estranhas sobre a Lua. John Brandenburg, especialista em estruturas de plasma e ex-vice-diretor da missão militar Clementine, que descobriu água nos polos da Lua em 1994, afirmou que, de todas as imagens que ele viu, a mais impressionante é de uma estrutura retilínea com dimensões de milhas. É, sem sombra de dúvidas, artificial e não deveria estar ali. Como pessoa da comunidade de defesa espacial, disse John, ele via com grande preocupação tal estrutura na Lua, porque não é terrestre. É impossível que algum ser humano pudesse ter construído algo assim. Isso só pode significar que tem mais alguém lá em cima. Ele provavelmente se refere a uma formação quadrada, obviamente artificial, com lados de nove milhas, visível numa fotografia da paisagem lunar tirada durante a missão Apolo. Foi dito que poderia ser uma grande base ou até mesmo uma operação de mineração. Existem fotos da NASA que permanecem inexplicáveis mesmo depois de décadas. Existem imagens de pontos verdes dentro de crateras. O que poderia ser? As imagens de alguns rastros que parecem artificiais também são particularmente interessantes. Talvez algum tipo de operação de mineração alienígena. Há também fotos de cúpulas ou outras estruturas estranhas na superfície lunar. Não se sabe o que são. Mas não devem ser ignorados. A estes se somam centenas de testemunhos sobre o fenômeno OVNI em todo o mundo. Um dos maiores pesquisadores de estruturas extraterrestres na Lua e Marte, Richard Hogland, descobriu uma enorme torre e uma fotografia tirada pela Lunar Orbiter. É difícil acreditar que possa ser uma estrutura natural. os especialistas se perguntam se poderia ser uma nuvem de fumaça, emissão de gases ou era levantada pelo impacto de um meteorito. Várias dessas torres foram relatadas, especialmente no lado escuro da Lua. Para completar essa visão, podemos acrescentar que o famoso clarividente Ingo Swann disse que viu atividades de mineração acima e abaixo da superfície da Lua. Hogland afirma que discutiu o assunto em privado com vários astronautas que disseram que existem coisas muito estranhas na Lua. Ele cita a respeito do Dr. Brian O'Leary bem como o Dr. Edgar Mitchell, o sexto homem a pesar na Lua, falecido em fevereiro de 2016, que declararam que o universo em que vivemos é muito mais maravilhoso, mais interessante, mais completo e mais abrangente do que podemos saber até este momento. A humanidade, há muitas perguntas se estamos sozinhos no universo. Não, não estamos sozinhos. Então, você acha que poderia haver outros seres vivendo no nosso satélite natural? Com qual objetivo? Ou será que nosso satélite natural não é tão natural assim? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto